Salve galera, beleza? Halki e Minari estamos aqui para mais um capítulo do nosso Conan! É isso aí galera, hoje vamos aqui visitar o domínio das aranhas demoníacas, acho que é alguma coisa assim. Então beleza, bora lá. Você quer entrar por aqui? Aqui onde eu tô. Aí? Beleza. É domínio das aranhas demoníacas, mano. Então bora entrar. Eita! Essa aqui é mais um domínio até agora, hein? Ah, tem umas teiazinhas no início. Sou apavorada com aranha. Halki, para mim bugou e você tá andando deitado. Oxi! Bora! Nossa, que horror! Quanto é esses bugs mesmo? Não, deixa eu tirar uma print, cara. Pera aí. Eu sei como é que é, sempre faz isso. É que daí você põe. Eita! Bora, bora, bora. Isso aqui não parece uma aranha, se parecia alguma coisa aqui, não parece uma aranha. Parece um touro. Nossa, olha o tamanho dessa aranha aqui do lado, mano. Oxi! Nossa! Caraca, velho. Não tem espaço pra bater, né? Eu pensei que ia ser só aquelas aranhinhas. Olha, já peguei a Ancestry. Eita! Aqui do lado tem mais. Mais uma aranha aqui. Olha o barulho que ela faz aqui. Eu deboio! Parece que a vida dela parece ser baixa das aranhas, né? É. As primeiras. Nossa, a Reaper tá jogando a... Deu o mesmo ataque que foi jogando ali pra trás. Aqui, ó. E é isso, cara. Olha que ela tá comendo o bagulho ali, ó. Tem mal, né? Dois. Eita! Deixa eu ver. Nossa, dá até me todas as estrelas aqui. E teia, né? Tem bastante teia. Será que é só isso, tem por aqui? Opa, tem mais aranha ali, ó. Tem mais aranha aqui. Engraçado, parece que a Reaper usou mais esse ataque quando encontraram aí. É? Aham. Não tem baú nenhum aqui, não. Só tava... Só tinha aranha mesmo. Mas tinha dois no outro. Sim. Bora? Uhum. Butão. Butão? Eita. Nossa, olha aquilo! Que? Tipo uma estátua ali, muito louca de uma aranha. Ai, mano, nem brinca que eu tenho pavor da aranha. A da estátua tem medo da aranha. Qualquer coisa que simbolize aranha tem medo. Que ataca, não? Pode ter meio centímetro de água. Mas olha isso aqui, galera. Que da hora. Nossa, olha aqui! Ah, meu pai! Aquele bicho lá embaixo. Socorro! Mais um botão. Nunca mais. A areia tá de castiga aqui. Olha quando ele me traz pro meu mido. Ó, a minha pegou o nível, amor. Boa! Que isso? Um aranhão. Ela ganhou faz tudo. Competei em todas as funções. Boa! Não vira pra mim, não! Nossa, que gigante. Que bicho gigante. Mano, que medo! Para com isso, bicho. Não deu nada. E aqui, você forma... Tem mal aqui, ó. Chitinho. É chitinho, não. Ela tá defendendo esse baú. Mano. Ô, galera. Vou falar uma coisa pra vocês. Acéstrio. Ó, é barra de aço engessida. Nossa, tem umas coisas boas aqui nessa caverna. Eu tô sentindo as aranhas subindo as minhas pernas, gente. Sem brincadeira. Olha, tem uns lootzinhos bons. Mas é duas aranhas aqui, ó. Mano, não dá nem pra chamar de aranha. Ela é meio esquisita. Parece uma miniatura daqueles bichos da voragem. E aí, eu vou estar. Essas hipergúspilas do lado, velho. Pera aí, você, cara. Pai... Para de ser drogadinha. O bicho tá batendo ali, ó. O bicho tá batendo ali, ó. Oi, a base alquímica. Gostei do luxo da caverna. O luxo da caverna, muito bom. Vou mostrar pra vocês onde a gente tá, tá, galera. Eu achei que eu nem mostrei onde a gente tava. Ali, aqui, ó. Estamos aqui no 9. F. É a entrada da caverna das aranhas. Parece ser um bom lugar pra farmar, tá? Então... Tem que ficar ligado aí e vem aqui. Oi? Aqui. Mais aranha. Olha que telebrou. Nossa, aqui tá ficando escuro, velho. Agora que ficou de pé finalmente, cara. Mata! Tem de bom, tem de bom. Isso aqui não tem nada. Tem mais que não tem nada, velho, né? Tem mais um botão. Vai te mais divertir os botão. Oh, você apertou o botão. Tira a mão do botão. Nossa, o carvão... O carvão tá raro aqui, hein? Ó, o carvão não tá fácil, não. Mais uma aranha aqui. Será que tem loot ali dentro? Tem. Tem. Ó, tem aquelas caixas doidonas. Bastante loot bom. Ixi, agora lascou. Tô ali perto da porta. Mandar ela pra cá. Aqui tem mais um. Aranhão ali. Aqui tem um bom grandão, bom grandão. Tem um aranhão ali. Manda ela pra lá primeiro antes de entrar aí, senão elas ficam bugando. Aí. Ah, mesmo machado. Da outra dungeon que eu fiz. Acredita nisso? Manda ela pro canto, mano. Tá mandando aí, filho. Pro canto aqui, olha pra lá. Beleza. Pra onde é agora aqui? Aranha, aranha, aranha. Essas são de castigo. Eu sempre ia olhar pra parede, não sei porquê. Olha as outras bugadinhas ali. Meu Deus do céu. Olha o dano disso. Morri. 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 Ele tirou toda a minha vida num tic só. Sim, é muito forte. Nossa, o bicho voou. Caraca, galera. Vocês viram isso? Soltou um venenão na Gabi muito louco, velho. Parece que não está. Isso que dá-se apressadinha pra dar sangramento nos bichos. É. E mais um aranhão ali. Aqui. Nossa, velho. O bicho é brabo. Deixa eu deixar a Reaper matando lá. Vamos lá dar conta desse bicho aí que eu não quero chegar perto de ele não. Não quero nem ver esse bloco. Olha os ataques que loucos esses bichos, velho. É bom que você envenenam, né? Mesmo sendo a aranha. Aranha, coitada. Tipo, ela não consegue chegar ali atrás. Mata a Reaper, vai a Reaper. Vai a Reaper, vai a Reaper. É torcendo pela Reaper. Não vou nem chegar perto desse bicho. Caraca, galera. Ancestria. Ancestria é bom. Tinha uma mini aranha aqui. Cadê ela? Ela morreu junto aqui? Como é que você foi? Aqui, ó. Dei dois passos pra frente. Nossa, eu tô com esse luxo lá dentro da Reaper já tá um mês, né? Beleza. Cadê a Gabi? Chegou aqui já? Isso, eu tô botando o meu uniforme aqui. Entendi. Eu tenho a Reaper. Aqui, ó. Ela obedece os ataques quando você não tá comandando ela. Tapei, meu. Vai! Meu Deus, que medo, ó. Isso aqui é mandar a Reaper primeiro na frente. Porque, galera, esses bichos já não... Tão ficando forte, velho. Nossa, foi um hit, meu. Duro. Sim. Não, viu? Eu tomei de tabela também. Ó. A etapa mesmo tá quase upando pro Neo 20, hein? Olha quantos XP falta. Quase nada. Essas alienças parecem dar muito XP. Nossa, eu gostei da habilidade que a minha pegou. Cadê? Eu nem vi. Ela ganhou ponto de vida, ponto de melee, ponto de tudo. Quantos pontos? Um vale. É, não é tão bom, não. É, eu gostei. Uma vez que você precisa saber. Ela vai combar com outra. Opa, eu não sei que deu grande nível, vamos ver. Vamos ver o que deu aqui. Para quieta, Reaper. Ta pimba. Vigor da Rainha da Colmeia. Vitalidade mais 10. Ela ganhou 2k de vida nessa brincadeira. Ao que o Guerreiro Universal ele dá a mesma coisa que seu, só que dá 3 em tudo. Nossa, eu peguei Postura de Formiga e Vigor da Rainha da Colmeia. Minha Reaper ta com muita vitalidade. Volta que tem aquele botão. Fica apertar o botão. Pegou 7k de vida. Vocês tem ideia galera? A da Gabi. Ta com 3k. Essa daqui ta com 7 mil de vida. Nível máximo. Reaper ta tunada. Ta tunada. Pelo menos agora que eu morri, eu consigo pegar você de pé, né? Você pega a carninha? Não dá pra carninha aqui pra alimentar Reaper, né? Não. Eu precisei recuperar a vida da minha Rita. A minha tem um monte. Pega um pouquinho. Que agora ela pôr vida e... Tem 3 carnipotas lá dentro dela. Beleza. Pra onde a gente vai? Deixa eu botar um apertinho. Aperto botar, mas é o que que abriu aqui, né? É aqui mesmo. Descer ali, ó. Iiii. O giga. Pode ir, ficou montado. Ta pemba. Ta pemba, vai lá. Ah, vê se ta bonitinha morre. Mata o bichão, mata o bichão. Não, chega perto disso aí. Olha o tic da vida da Reaper. Nossa, até a Reaper mexe a vida, velho. Esse ataque é muito roubado. Sempre mexe é muito, é muito roubado. Acho que destrói o player, velho. Destrói mesmo. Isso não era o boss, não? Não, não era, não. Não, não era, não. Não, não, não. Não, esse aí foi o mesmo que a gente fez lá atrás aqui, Kishimoto. Ah, agora vai ser o boss, certeza. Mãe. Boss! Tem boss, não. Esse aqui é o boss? Tem cara de boss. Ou é a mesma que nem aquela? Não, acho que é a mesma. É igual aquela. Porque sempre o boss ta nesse negócio assim meio fechado, né? Se tu explodir roxinho, eu vou ficar bravo. Essa brincadeira de ficar explodindo roxinho não tá legal não, tá? Sem explodir roxinho. Sem explodir roxinho. Sem explodir. Ei, botamos o boss aqui, ó. É o botão roubado? Acho que é. Nossa, esse bicho não dá nada de carne mesmo, velho. Não deu carne de fera. Calma aí, calma aí. Papazinha pra Itapemba. Uma carne podre. Cadê? 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 Não vejo. Aqui. Beleza. Botão. Agora vai ser o boss. Ué, abriu mais salas. Calma aí. É sala de baús ali. E tem mais aranha pra lá também. Aqui foi onde a gente veio, tá? Mas eu aqui, ó. Eu tô na pequenininha, só que tem mais um aranhão aqui, ó. É briga da janela aqui. Gente, não consegue nunca atacar aquele. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Cara, isso dá muito dano. É brincadeira o tanto de dano que isso dá. Pode atacar também, né? Beleza. Ah, sabia. Nossa, mas só porcaria. Que isso. Abriu várias salinhas, né? Aí é onde a gente veio. Mais uma salinha protegida por aranha ali. Tem mais três, quase. Por que eu passo cutel nesses bichos só bem... Cheitinho? Eu quero carninha pra Reaper. Precisa recuperar a vida, né? Nossa, a Reaper deu uns ataques aqui, louco. Destruiu a coitada ali. Coitada é nada, é um monstro. Pula, pula. É, tem que mandar Reaper pra lá primeiro. Vai, Tapema. Bonitinha já saiu doendo também. Mas só girou no meu grande, nem foi. Ficou preso. Ih, pesei. Ah, eu vou cheatinho fora. Quer jogar alguma coisa pra mim? Eu tenho pena. Essa aqui também não quero. Essa aqui também não quero. Beleza. Beleza. Tá aqui o boy. Carne, cara, carne, carne. Carne foi pra cá, velho. Deixa eu botar um outro aqui, pronto. Maninha que negóciozinho pra sua hotbar, velho. Mor, olha a cara desse bote. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Tomar aguinha. Ah, acabou minha carne. Ali era minha carne. Eu tinha mais carne. Aqui, ó. Você viu que tá faltando alguma coisa? Tapema, como é que tá? Você tá bem? Tá, tá, tá. Tá bem, não. Mais carninha pra você. E... Ela tem 100 mil de vidro. Acho que dá, acho que dá. Bora. Nossa, ela é grande pra caramba. Acho que não dá, não. Será que dá? Meu Deus. Cadê as zippers? Não dá. Elas não tão vindo, velho. Isso aqui é quem? É a sua. A minha não tá de contra. Não quer vir, não. Tá entalado ali, ó. Ih, aí tá no mesmo. Caraca, a galera... Ela entrou realmente dentro da parede. Eu tive que sair da dungeon pra ela teleportar lá fora e voltar. Eu não quis voltar de jeito nenhum. É brincadeira, viu? Então, beleza. Bora enfrentar aquele bichão lá, então. Eita, meu Deus. O bicho é grande, velho. Pegar essa pequenininha primeiro, né? Cadê a Gabi? Com medo. Agora a outra ali, é? Achei que a minha Ripper tinha pronto pra trás agora. Cuidado que essa aí você sabe que, né? E solta o punzinho, uma, dois, né? Ih, foi atrás de você. E eu tô fugindo, não. Eita. Cadê essa, Ripper? Manda atacar. Já matei, eu não quero. Beleza. Olha! Essa aranha aqui deu rocha maculada. Nossa! Ó aqui, ó. Cess e Joaninha. Tá, tem mais uma aqui ainda, né? Cadê? Deixou uma pequenininha. Deixou uma pequenininha. Nossa, sem vida. Beleza. Agora o bora atacar o bichão, então. Meu Deus do céu. Tomei desse bicho, cara. Fica à vontade. Manda só despertar cá também, pelo amor de Deus. Já mandei. Ah, daqui tá perdendo vida. Mas se ela soltar aquele punzão lá também, ferrou. Nossa, mas que medo de soltar aquele punzão. Fica à vontade, meu. Fica à vontade. Tem que dar um hit e voltar, Diva, né? Cuidado, não fica muito por dentro dela, não. Caraca, galera. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morre! Morreu. Achei que pega os Ancestres aí. Dez Ancestres. Caraca, velho. Ela é muito grande essa aranha. Tem cutelo? Tem. Carne abismal, quitina e carne de férias. Aperta botão. Ó, a gente não achou o baú aqui, né? Oh, chama. Achamos sim, achamos sim. O lendário tá falando. Ah, achei sim. Tô boiando. Veio aquele machado repetido. Peguei tão rápido que peguei tão... Aí tá mostrando a torre aqui, tá? Interessante. Ó, mais metal nas estrelas. Veja, vem a barra prontinha, velho. Que beleza. Isso aqui é um pouquinho de ferro. Nossa, mas... O lugarzinho que pesa. Aqui dá pra dropar aqui. Ferro, isso aqui dá. Coro eu vou dropar também. Larva gorda... Também. É isso aí. Tô leve já. Beleza. Então, é isso aí, galera. Essa aqui foi a dungeon da Zorinha doida, velho. Que negócio maluco, ó. Aquele negócio, cara. Ela soltava um... Um bufão lá. Te falar que... Foi complicado. Mas é isso aí, galerinha. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like. Compartilhinho. Se inscreva no canal. Passa no canal, Gabi. Lá também tem muito vídeo de Conan. E é isso aí. Valeu, falou e fui!